Música Bom dia! Bom dia! Ai, é tão bom estarmos aqui, sentindo aqui nessa família, como é bom vermos essa alegria desta manhã de domingo. A manhã fica até mais bonita, né? Quando a gente já envolve a conversação saudável e nessa preparação para a nossa atividade, nossas atividades na nossa casa espírita. É um prazer e agradecemos muito pelo acolhimento. Agradecer desde já, né? Assim como a presença de dois amigos que estão conosco. Então agradecer também, estendendo a eles por estarem nos ajudando nesta vinda até aqui. É um prazer imenso, tá bom? Nós vamos falar um item, um capítulo deste livro, Constelação Familiar. Quem conhece? Ah, tem uma companheira lá que conhece. Então já antecipando que não são palavras, são palavras do amor. São palavras de Joana de Ângeles através de Divaldo Pereira Franco. Então nós escolhemos este tópico, o item 2, falando do educandário familiar. São tantos tópicos maravilhosos. Aqui eu gosto de comentar um pouco antes, né? Porque nós vamos trazer a nossa maneira de falar, o nosso tom de voz, o nosso sentimento, o nosso respeito com cada um de vocês. Mas o trabalho é todo dela, então a gente vai fazer poucos comentários acerca da nossa maneira de argumentar o tópico, tá? os slides. Então outra coisa que nesse livro vou encontrar é a importância de Joana de Ângeles quanto um espírito já de grandeza moral, espiritual, para falar de, para argumentar, para mostrar para nós como devemos nos entender da questão de uma constelação familiar. desde o plano espiritual que já acontecem e quando vem para o plano carnal, esse plano físico onde nossas reencarnações se fazem acontecer, ela vem falando assim da importância da questão espiritual, da importância da observação, da importância de cada um membro direta ou indiretamente fazendo parte desta família. E é muito curioso que quando a gente faz o estudo em grupo e a gente dá liberdade para todos argumentarem, né? Quando em grupo, todo mundo participa. E aí vamos ouvir falar do, óbvio, né? Do casal, dos filhos, dos pais, dos avós. Quem é avô aí? Avô ou avó? É. Quando foi falar dos avós, eu fiquei assim meio apertado, fazer porque minhas filhas, eu tenho duas filhas e um filho, cinco netos. E aí eles ficam assim, pai, você está estragando meus filhos, pai. Então quando eu vejo a Joana de Anjos falando sim, chamando atenção para algo que de repente a gente mima, para que a gente tenha esse cuidado. Vai falar de vizinhos. Mas, vizinho? Eu nem converso com meus vizinhos. Ela vai falar da importância dos vizinhos. Ela vai falar de algo que de repente passa despercebido de nós nesta vida, às vezes corrida, às vezes, né, dando importância para outros focos que nos interessam, mas mostrando que tudo o que está ali ao nosso redor, o motivo de estarmos reunidos, seja no trabalho, seja na vida social, na vida de um todo, é importante. E este capítulo 2, é o 2 que nós escolhemos, ele começa falando nos... Ela começa chamando atenção sobre um ponto que a doutrina espírita nos traz, que é a reencarnação, né? Que a família é o resultado do largo processo educativo do Espírito na extensa trajetória, vencida por meio das sucessivas reencarnações. Então, quando a gente já adiantou um pouquinho, falando que ela já nos traz essa observação de nossas reencarnações hoje, e nós sabemos que as nossas reencarnações hoje têm um registro não só da última reencarnação, que muitas vezes a gente se prende na última. A gente se prende nessa pensando na próxima, né? Vou fazer tudo certinho, nessa, para a próxima. Eu não ter isso, aquilo, não acontecer isso comigo, não acontecer aquilo. Mas, geralmente, a gente pensa assim. Por quê? É por causa do imediatismo. Mas, ela vem nos chamar a atenção que nós temos um registro, não só da última, como de outras passadas, e agora, nesta soma, nesta observação, para esta atual reencarnação, a espiritualidade vai nos trazer o que é que agora podemos trabalhar, o que é que agora nós temos condições de corrigir, de resolver, ou de relacionar com aqueles que farão parte, por causa desse registro, aqueles que farão parte do nosso núcleo familiar. nós estamos com um problema, a técnica não está voltou. Eu vou pegar aqui no capítulo também, que a gente vai seguindo aqui. Então, esse grupo familiar, olha como ela traz, no entanto, não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico. Ela tem essa outra observação aqui, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, olha bem, gente, positivo ou negativamente, porque, de repente, a gente está envolvendo com irmãos, com situações negativas, e também pode ocorrer que isso vá nessa próxima ou nas próximas, continuar nesse mesmo grupo, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Eu coloquei esse número 1 porque esse, nós escolhemos dois, e essa versão está no capítulo 1, esses dois slides que eu mostrei, mostrando, como nós já adiantamos, é quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos. Qual o comprometimento que estamos tendo? Qual a preocupação que nós temos quando nós iniciamos uma família? Nós preocupamos no sentido verdadeiro, no sentido que se deve se comprometer, se ajustar nesse relacionamento, ou nós fazemos aquilo apressadamente, ou por interesses, é nesse ponto que Joana de Ângeles vai nos chamar a atenção. É interesse material? É o interesse por causa do aspecto físico? É o interesse para fugir de algumas situações em que nos encontramos? E qual a argumentação para a família que está agora começando? Para com os filhos que virão? qual o comprometimento, a responsabilidade que estamos tendo? Então, resultado do instinto, ela vem fazer uma observação, que resultado do instinto gregário, aquele instinto de viver em bando, em sociedade, que une todos os animais, olha, até os animais, também tem esse instinto de viver em grupos, animais, aves, répteis e peixes, em grupos que auxiliam e se interdependem reciprocamente. Aí, ok, o ser humano atinge um estágio relevante e de alta significação em face da conquista do raciocínio da consciência. Então, se entre os nossos queridos antecedentes, animais, vegetais, animais de todas as espécies, já existe essa preocupação de viver em grupo para se defenderem, para buscarem alimentos, para se ajudarem, agora imaginem no ser humano onde agora o raciocínio, a consciência, já está agora diferente, é um outro momento, um momento agora de buscar o bem-estar e às vezes egoisticamente, às vezes e muitas vezes, porque ainda nós sabemos que são as duas chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho, ainda predomina, gosto de falar essa palavra, ainda, nós não somos assim, ainda estamos assim, porque no futuro, para uma hora breve, a gente vença e viva mais mesmo fraternidade, solidariedade, isso é o nosso objetivo um dia, então, esse raciocínio, essa consciência agora do ser humano é buscar melhorar, mas em conjunto, não um indivíduo, o conjunto no todo, tá? Tá? Tranquilo até aí? Tudo bem? Dessa forma, Joana de Anjos continua, a família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do Espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que eles dormem latente. Então, quando nós, agora, nas devidas reencarnações em que nos encontramos, nós vimos aí, né, uma foto da criancinha, nós podemos pensar nas criancinhas, vou falar das nossas, né, que às vezes a gente vai lembrar muito de nós hoje, crianças, mas vamos falar das criancinhas que a gente acompanha e sabendo que elas estão retornando, olha, retornando, porque já existe nelas algo inato, já trazem algo de outras experiências, mas agora, na observação, no cuidado, no carinho dos pais, faz-se necessário que a gente os prepare, os relembre, de quê? Nos relembre de algo, né, de grandiosidade moral, espiritual, eu trouxe um tópico aqui mais à frente, que está lá no item 22, capítulo 22, que semana passada estávamos estudando, nós ainda estamos no finalzinho deste livro, estudamos no domingo, e aí eu fiz questão de trazer, porque são relatos hoje da questão médica, da questão científica, falando acerca de algo que a gente precisa trazer para nossas crianças e para nós mesmos, óbvio, né, nós primeiro trabalhando, mas para as nossas crianças, nossos filhos, aqueles que estão sob nossas responsabilidades, a questão do amor, mas principalmente o amor a Deus, a fé, estão mostrando assim, hoje, cientistas da área médica, da área de outras experiências, falando da importância de, nesta preparação para com esses espíritos, né, que ser do primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que eles doem latente, importância de falarmos, de falarmos de Deus, de falarmos de Jesus, não termos vergonha de falar de Jesus, é chique falar de Jesus, lembra disso, é chique falar de Jesus, sabe, com leveza, não porque entre os dentes, falar com leveza, é Jesus Cristo, nosso Senhor, de nós falarmos, é importante isso, para que eles possam ver a grandeza desse nosso Senhor, e aí elas continuam falando que a família é a escola de bênçãos, onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz e sem cujo apoio fenecem ou acabam, se não tivesse apoio, acabam no sentido, né, os ideais, desfalecem as aspirações, emulgessem as resistências morais, é como que murcha, sabe, essa grandeza relacionada à família, estou mostrando assim que a família é a escola de bênçãos, onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz, então mesmo que hoje, de repente, nós nos encontramos um pouco equivocados a respeito de como estamos construindo nossa vida até agora, né, de repente, o que significa que aqui tem, todo mundo aqui é feliz, né, todo mundo está bem, mas se de repente alguém, como alguns irmãos que nos acompanham e nos assistem nas casas espírita, do lado do plano espiritual, é importante que a gente sempre fala, porque agora ainda é tempo de nós buscarmos, refazer, retomar, convidar os companheiros, vão fazer uma mudança junto, vão trabalhar em harmonia, porque a família é a escola de bênçãos e se de repente alguma coisa precisa ser observada, que façamos, que sigamos o convite de Joana de Anjos, ok? tudo bem? Eu estou vendo um sorrisinho aqui, muito gostoso, parecendo uma das minhas filhas, é muito bom ver a fisionomia dela, o rostinho, parece com a minha filha Nathani, que está no meio de vocês aí, fisicamente, não estou falando nada espiritual não, eu estou vendo ela ali, tá gente? Se vocês estiverem, depois eu mostro quem é, mas eu não tenho evidência não, eu só dialogo, é bom esclarecer, né? A educação tem, portanto, um compromisso com a espiritualização do educando, vocês já sabem disso, não sabem? mas Joana de Anjos está nos reafirmando, ou quem nos sabe, ok, não tem problema, tá gente? Joana de Anjos está nos mostrando, orientando-o em torno da realidade de Deus, da criação e da finalidade espiritual da existência humana, é muito importante, muito importante, nós já alertarmos, a gente observar esses convites da espiritualidade, onde a doutrina espírita traz com tanta grandeza, já temos o evangelho de Jesus na sua totalidade, já é maravilhoso, sim, mas a doutrina espírita agora vem abrir esses ensinamentos de Jesus, esclarecer, que às vezes ficava um pouco ainda, um pouco obscuro, mas esclarecer, e traz ainda observações de irmãos que se encontram no plano espiritual com grandeza de experiências vividas, como Joana de Anjos, como Emmanuel, como tantos outros trabalhadores, da gente valorizar esta existência, esta reencarnação que a gente está, e ela continua dizendo que nesse sentido o amor desempenha um papel fundamental por oferecer valores de equilíbrio nas emoções e compreensão em torno de todas e quaisquer dificuldades detectadas no educando. Nós vamos, por que ela está falando isso? Porque nós vamos detectar dificuldades. nós somos espíritos que nos encontramos agora também encarnando nossos filhos, nossos netos, e vão trazer também algumas dificuldades que é necessário que a gente observa. E esse cuidado, nós vamos ver aqui na sequência alguns tópicos, hoje não, vocês podem adquirir depois, quão importância ela fala dessa observação atenta com os filhos, porque de repente começa com algo pequenino, sutil, mas que a gente não observa, vai criando mais forma, vai criando consistência e de repente chega a infância e vai passar muito rápido. Sabe essa fase gostosa? Quem mostrou a mãe da menininha foi? Vai passar muito rápido. Está passando. Aí de repente fala assim, cadê a minha criança? Eu falo pra vocês que eu tenho três hoje adultos, né? 34, 35, 36 anos meus adultos e a gente tem o mesmo carinho ainda. Só que agora eles são responsáveis pelas vidas deles, né? Quando as vezes estão no sufoco eles falam assim, pai, vem cá me ajudar, pai. Aí o pai e a mãe vão porque continuam sendo filhos. Só muda que agora a gente tem que respeitar a condição deles como agora educadores. Agora são eles responsáveis suas iniciativas, suas vidas numa continuidade, né? Passa muito rápido. Então, essas dificuldades surgirão, infelizmente, né? Por quê? Nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, tá? Então, nós estamos ainda numa projeção, mas nós ainda vamos encontrar muitas dificuldades em vários sentidos, tá? Principalmente agora, quando eles vão crescendo, vão passar pela adolescência, a vida social agora vai se abrindo pra eles, né? Como serão, quais serão os companheiros, os amigos, os trabalhos, a vida no todo? Então, virão muitas situações. Mas tudo isto, gente, é bom, desde que a gente também ajude, acompanhe, participe. Tá? Tudo bem até aí? Tá difícil, não? Não. Esse tópico é o tópico que eu falei que é tirado do item 22 que nós estamos e ele é, ele traz um, o título dele é Orientação Religiosa na Família. Olha que bacana. Ele, ele que eu falei que tem orientação falando de cientista, de cardiologista, falando a respeito da fé, a respeito do amor pela fé em Deus, em Jesus, né? e fala assim, olha, essa orientação religiosa pertence aos pais. Quanta gente está lá preocupada? Ele falou que essa orientação religiosa pertence aos pais, que, desde cedo, deverão falar aos seus rebentos sobre a paternidade divina, a sua misericórdia e amor como fonte geradora de tudo quanto existe. de acordo com a linguagem apropriada. Linguagem dos pais, qual a linguagem que vocês têm? Qual o meio? Ou até mesmo em outra religião, religiosidade. Qual a linguagem que eles usam? Para usar a linguagem apropriada e a capacidade intelectual dos genitores. O processo torna-se fácil e internecedor. Então, não deixar de levar junto a essa educação dos filhos, que às vezes ele preocupa muito com a educação social ou escolar, intelectual, mas levar sempre essa orientação religiosa, falando de Deus, o Pai, o Criador. Tá? E Joana de Andes, ela continua dizendo que quando o indivíduo opta, é uma situação à parte, vocês vão ver aqui, que quando o indivíduo opta pela solidão, exceção feita aos grandes místicos e pesquisadores da ciência, filósofos e artistas, quer dizer, exceção a esses que de repente abraçam uma causa e optam por viverem só, sem construir uma família. Então, eles vão trabalhar a causa e vão envolver, vão estar ali todos dedicados. Mas, exceção feita a isso, os objetivos termina sendo portador de transtorno da conduta e da emoção, quem opta, às vezes, para se isolar. Não tem nem esse compromisso com a ciência, com a filosofia, nenhum artista, mas de repente opta por se isolar. Vai acabar tendo esse transtorno de conduta e da emoção. Não está conseguindo fazer a troca, o exercício necessário que as reencarnações nos proporcionam. Nós estamos em exercícios. de falar, de ouvir, de questionar, de discordar, com muitas discordâncias. Isso tudo é um trabalho que a família proporciona. Por quê? Coisas divergências, mas na frente nós não vemos. Divergências de opiniões. E elas, quando se respeitam, não tem problema. Tudo se torna saudável quando se respeitam. A Réia continua que organizada a família antes da reencarnação, olha bem, antes da reencarnação, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, ou sendo resultado da precipitação. Ok. Organizada ou precipitada. Vocês estão vendo? Eu estou colocando os dois extremos, né? Ser resultado da precipitação em previdência sexual de muitos indivíduos é sempre santuário que não pode ser desconsiderado sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura. Ok. Desde a observação, né? Onde a reencarnação nos trouxe este reencontro, há uma observação atenta, onde agora a gente está aí formando o nosso grupo familiar. A escolha do cônjuge, né? Do parceiro, da parceira. A conversação acerca da família, como vai ser a família. Tudo pensando de uma boa maneira. Mas se for também precipitado, como ocorre muito, a precipitação, os interesses, como a gente já antecipou, o envolvimento, às vezes, por imprevidência sexual que vai acontecendo, vai ocorrer transtornos, dificuldades. Vai. Mas mesmo assim, olha, quem, às vezes, sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura, não pode ser desconsiderado. Toda situação graves, sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura. Toda maneira está ali sendo construída uma família. Queremos que ela seja melhor? Sim. Joana de Ângeles chama a atenção. Mas vamos encontrar muitas e muitas famílias que, às vezes, não estão naquela melhor caminho por alguma precipitação. Vai haver dores, dificuldades? Sim. Mas uma observação, uma nova chamada de fazer, de estudar, de conversar, de mudar os rumos, sempre há tempo. Agora, quem é aquele que se envolve para destruir, para desestimular, para prejudicar a família? Vai haver graves prejuízos porque está envolvendo com algo que era para ajudar e está trazendo transtornos, dificuldades. E aí, ela fala assim, olha, que é permanente oficina onde se caldeiam. Essa caldeiam aí no sentido de fortalecer. É uma palavra que vem, assim, de uma junção de algo como metal, ferro, que vai trabalhar ali para, nessa trabalho, fortalecer. Lá numa linguagem antiga, além de trabalhos antigos, no sentido de fortalecer os sentimentos e as emoções. Então, é permanente oficina, a família para trabalhar esses sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos do futuro. É colocar como uma oficina, é um lar, é uma escola, uma oficina onde precisa ser trabalhada dessas questões. Para encercer esses laços. Quando a gente está em grupo e a gente tem diversidade de opiniões, de características, de personalidade. Eu lembro que a gente, quando estava nesse tópico, um companheiro da casa falou de uma maneira bem cúmica, sabe? Falei assim, ó Maurício, ok, mas eu lembro dos meus pais falando dessa dificuldade quando a gente fala de espíritos afins, né? Falei assim, você vai me desculpar, mas eu lembro da minha mãe, eu lembro da minha mãe me dar oito, oito cor, oito costas. Oito, sabe por que oito? Porque as outras, ela não queria me bater, ela queria me desencarnar. Aí eu assim, muito, porque sei que ela pegava, era para matar. Falei, pelo amor de Deus, a minha mãe quase me matava, quase desencarnava a gente ali, batendo. Então, aí eu falei assim, como é que a gente vai conseguir amar, que eu lembro disso até hoje? Então, é verdade, acontece. Eu mesmo, por mais que eu pensava que ele estava educando direitinho, sim, teve muitos acertos, mas quantos erros tiveram? É, que eu também, eu achava que eu tinha que ser, com o pai, que é firme, ok, mas nessa firmeza às vezes eu me exagerava, sabe? Ao mesmo tempo era um irmão, né? Outra hora amigo. Então, conseguimos passar, mas na realidade muitas coisas hoje a gente observa que não precisaria, porque a gente precipitou, mas não chegava a desencarnar meus filhos não, tá gente? Mas eu tenho uma filha que fala até hoje, pai, você batia na gente, pai. E hoje ela vê com os filhos deles, com os filhos às vezes resistente a algo que ela tá aconselhando, eles não conseguem fazer, o Ryan, o mais velho, tá com nove anos e o Ethan, dessa mesma filha, o Ethan tem quatro. Fala assim, pai, agora eu te dou razão. Meu Deus do céu! Mas não bate igual o pai também batia. Mas ao mesmo tempo criaram, foram criados com uma amizade que perdura hoje. Entre eles, eu e eles dá um carinho muito grande. Mas a gente vê que há muitas falhas. Então esse amigo, quando ele falava desta oficina, ele achava assim, meu Deus, eu acho que ele tá querendo, não é fortalecer, ele tá querendo desencarnar. Então a gente tem que ter esse cuidado aqui, principalmente hoje, como mudou a visão, hoje é outra, né? A gente vê que a gente, a própria sociedade, os meios, inibe, olha, você tem que ter cuidados. Isso é bom que a gente reflita, né? A maneira melhor de educar. Por essa razão, falando ainda desta oficina, né? é que não se vive na família ideal aquela na qual gostaria de conviver. Olha só, gente. Com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. Se eu, se a minha esposa, se os filhos que estão vindo são individualidades, e cada um na sua maneira, na sua condição intelectual e moral vão, são diferentes, é óbvio que vai haver divergência, né? Mas, está falando assim, olha, que não, a gente não está naquela ideal, não é? Meu Deus, que filho rebelde é esse? Às vezes a gente fala assim, meu Deus, de onde está vindo essa criança? Então, a gente tem que entender que são espíritos que em um outro momento, em um outro relacionamento, há uma influência onde a espiritualidade, agora, sabe, é o momento de vocês se reencontrarem. Então, não ter só os afins no sentido positivo de todos serem espíritos ricos de sabedoria, não. São afins também nos aspectos negativos, aflitivos, até viciosos, vão trazer isso também. Mas tudo tem uma razão, tá? É uma razão de ser. Tudo bem, tem? Tá bom? Vejam bem, não poucas vezes no grupo doméstico resumam as reminiscências perturbadoras do além ou de outras existências. Até antecipei já uma fala, tá vendo? Que devem ser trabalhadas pelo cisel da misericórdia, da tolerância e compaixão. Ah, Maurício, pelo amor de Deus, mas e aquele filho? Vocês, já ouviram falar do Jorge Elahá? Acompanha algum de vocês? É quando, na época da pandemia, ele fez vários, um pinga-fogo, baseado naquele pinga-fogo antigo do Chico Xavier, lá do Canal Tupi, vocês já ouviram falar? Alguém? Já? Então, ele fez. E o Jorge Elahá, ele fala, ele fala desse trabalho importante, referente à família, ele fala com muita propriedade a respeito, né, desse trabalho que deve ser feito. E ele responde a muitas perguntas, né, e eu gosto muito que ele responde com carinho sobre cada um e respeita a pergunta, respeita a pessoa, né, então ele vem explicando em vários pontos esse trabalho que precisa ser considerado sobre cada um. O respeito, a dedicação, a energia quando for necessária, então precisa ser trabalhado, né. então eu gosto muito de ouvi-lo, que ele mostra em vários aspectos, até de outras religiões, ele tem um conhecimento bem amplo, tá. E aí, essa pergunta, olha, não poucas vezes no grupo doméstico resumam as reminiscências, reminiscências perturbadoras do além ou de outras e das coisas. sempre vamos encontrar. A gente não tem que tentar encontrar isso em toda situação. Ah, e às vezes colocar com um título diminutivo, sabe, que até fica assim um pouco desrespeitoso. Às vezes fala assim, ah, deve ser algum espirituzinho que está atrapalhando essa nossa relação. Um espirituzinho que está envolvendo, um irmãozinho. Isso é uma maneira até um pouco desrespeitosa, porque somos irmãos. Um espírito, um irmão. Mas nós não devemos ficar a todo instante achando que são eles as causas desta situação que às vezes nos encontramos. Mas, em muitas, pode haver a influência, sim, desses irmãos que nos acompanham em nossas vidas na atual reencarnação. E aí, ele continua esse texto falando que a fim de que sejam arquivadas como diferentes emoções enobrecidas que irão contribuir em favor do progresso de todos. Então, que devem ser trabalhadas pelo cinzel da misericórdia, da tolerância e da compaixão. Entender. Mas, se numa observação os pais, os filhos já estão agora adolescentes, agora já estão precisando seguir suas vidas e continuam rebeldes, desobedientes, você respirar e pensar eu fiz o meu melhor. Sim. Eu fiz aquilo que estava ao meu alcance? Sim. Eu fiz, refiz, observei, reobservei sempre a situação? Sim. Então, que a gente fique tranquilo, porque, de repente, este espírito que está como criança, como nosso filho, como nossa filha, como alguém que chegou ali sobre nossa responsabilidade, eles também têm que fazer a parte deles. Eles precisam também trabalhar a parte deles. E, muitas vezes, às vezes, não há, já não vai conseguir. Mas, nós vamos ver nas obras, grandes trabalhadores que até conseguem crescer espiritualmente se tornam um plano espiritual já de grandeza. Voltarem um dia para resgatar os seus filhos que às vezes se encontram nas trevas. Resgatar, de repente, um marido ou uma esposa que se encontram porque não quis seguir naquele momento, não quis seguir as mesmas orientações, mas um dia, agora fortalecidos, reencontrarão. E vão receber depois como filhos, talvez não como cônjuge, mas como um filho, como um irmão, onde possam ser trabalhados e ajudados. Então, que a gente tenha essa tranquilidade de fazermos para que a gente, a nossa consciência, fique tranquila conosco mesmo, mas, principalmente, com Deus. para que a gente, em outro momento, seja oportuno também de ainda ajudar. Tudo bem? Então, ela continua ainda. De inspiração divina, a família é a oportunidade superior do entendimento e da vera fraternidade, da fraternidade verdadeira, de onde surgirá o grupo maior, equilibrado e rico de valores, que é a sociedade. Essa divergência que tem no núcleo familiar é um trabalho que nós já estamos treinando para com a sociedade. É um treinamento que, como espíritos, espera aí, talvez vocês não queiram, vocês querem um dia serem espíritos superiores, sábios? Todo mundo almeja a felicidade um dia? E como espíritos, sabe que vocês vão trabalhar nessa área de Jesus, de Deus? Porque essa é uma proposta. Um dia, nós também entenderemos essa sociedade, pequena ou maior, devido a nossa grandeza, nosso entendimento de amar o próximo como a nós mesmos. Então, é nessa família que está falando, olha, de inspiração divina, a família é a oportunidade superior do entendimento e da vera fraternidade, para que um dia a gente aprenda a amar o próximo. Não porque é filho, é irmão, é pai ou mãe, mas é um irmão sim, diante de Deus, o pai e criador. Por isso, no momento em que a família se desestrutura sobre os camartelos, camartelos é mesmo, pode pensar num martelo, de algo um pouco maior que um martelo, uma marreta de pequeno porte, para bater mesmo. Então, às vezes, se desestrutura sobre essas marteladas, da impiedade ou da agressão, ou se dilui em face da ilusão acalentada pelos seus membros, ou se desmorona em razão da imprevidência, a sociedade sofre grande constrangimento. Sofre. Não quer dizer que ela acaba. Não. Sofre. No sentido que é prejudicial. Tá? No lar fomenta-se e desenvolve-se os recursos da compreensão humana ou da agressividade e ressentimento contra as demais criaturas. No lar fomenta-se e desenvolve. Compreensão ou desentendimento? Né? O que nós preferimos? É ali que também pode acontecer. o amor pode acontecer se a gente não cuidar ou o ressentimento à agressividade. A constelação familiar não é uma aventura ao país enganoso do prazer e da fantasia, mas uma experiência de profundidade que faculta a verdadeira compreensão da finalidade da existência terrena com os olhos postos no futuro da humanidade. Esse futuro amanhã já é um futuro de hoje. A próxima reencarnação já é um futuro em relação a essa. E um futuro melhor onde nós almejamos a felicidade é que a gente esteja nesta humanidade realmente entendendo como os espíritos de grandeza nos falam, entendendo o amor de Jesus para com toda a humanidade. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso ponto onde a gente nós nos encontraremos. O campo experimental de lutas íntimas e externas constitui oportunidade em comum para que o espírito se adestre, se melhore, se eduque nos empreendimentos pessoais sem perder o contato com a realidade externa com as demais pessoas. Entender ali no núcleo íntimo, mas também outros que se farão. Nós falamos de alguns familiares que estão um pouco mais distantes, mas também a sociedade. Nós falamos até dos vizinhos, isso tudo vai se tornar uma família. Já ouviram a frase assim, eu tinha um vizinho que era melhor que um parente. Às vezes tem um vizinho e isso já tem algo que seria ajudado em contribuir para os nossos relacionamentos. O exercício da paciência, tem que ter paciência aí? Tem? E do clã familiar é valiosa a contribuição para a experiência iluminativa, porquanto se aqueles com os quais se convive tornam-se difíceis de ser amados, gerando impedimentos emocionais que se sucedem continuamente, como poder se vivenciar o amor em relação a pessoas com as quais não se tem relacionamento, senão compaixão ou sentimentos de interesse imediatista? Como que nós vamos amar o próximo, o que está distante de nós, não sabemos quais os hábitos, qual a maneira de se comportar, não fica cheio de insegurança? Mas isso um dia vai se tornar mais natural. a vida de Chico Xavier, tem alguém aí que não conhece? Um pouquinho? Já não é uma doação assim, para com o próximo? A irmã Dulce, já ouviram falar? Madre Teresa de Calcutá, eu estou falando só de alguns, olha, tão recente ainda do nosso meio, não estou falando da grandeza de Francisco de Assis e de tantos outros trabalhadores, não é? Um dia nós também seremos, vocês acreditam ou não? Claro, sim. Sim? Ok, então nós estaremos juntos, tá, que eu quero. Aquele que hoje se apresenta agressivo e cínico, olha, essa situação é muito comum, gente? Por isso que o João da traz, olha, aquele que hoje se apresenta agressivo e cínico no grupo doméstico, dando lugar a guerrilhas perversas, encontra-se doente da alma, merecendo orientação e exigindo mais paciência. Ninguém se torna infeliz por mero prazer, eu quero ser infeliz, não, mas em consequência de muitos fatores que eles são desconhecidos, de repente nós mesmos fomos algo que impulsionou, sabe, no passado, por isso mesmo transforma-se em desafio familiar, conduzindo altas cargas tóxicas de antipatia, de agressividade e desequilíbrio, pra gente ter muita paciência e tentar buscar ajuda, se está difícil no nosso convívio, de repente buscar ajuda, preciso de ajuda exterior, né, por mais combatida pelos novos padrões da loucura que graça, que alastra, na terra, a família não desaparecerá do contexto social, na condução de instituição superada, porque o amor que sempre existirá nos corações se expressará em maior potencialidade no lar, núcleo de formação que é para expandir-se na a última palavra da direção do coração do grupo humano, da grandeza que é o grupo humano. Então, a família não desaparecerá. Ah, mas eu vejo a família hoje se acabando, se, né, se perdendo devido às situações do atual. Não, não desaparecerá. Com a afirmação de Joana de Angelis, tá? Então, é importante a família em nossas vidas. Quem não consegue a capacidade de amar aqueles com os quais convive, mais dificilmente poderá amar aqueles outros, naqueles outros que não conhecem. É mais difícil. Mas quando se aprender a amar nesse núcleo familiar, a gente vai também aprender a amar lá fora. A gente começa com trabalhos de caridade que as casas espírito oferecem, né? Ir aos encontros, ir a uma caridade, ir a uma instituição, a gente começa exercitando este amor fora do âmbito doméstico. Então, é o combustível do amor, o combustível do amor se inflama com maior potencialidade quando oxigenado pela convivência emocional. Em outras condições, trata-se apenas de atração física passageira, de libido exagerada que logo cede lugar ao desencanto, ao tédio, ao desinteresse. Então, pedindo que a gente trabalhe essa questão emocional, esse sentimento, esse relacionamento e não vá para esse outro lado da atração física, a gente comentou também lá no início, atração física, os interesses, que isso vai nos levar ao tédio, ao desinteresse, ao desencanto, né? A família, portanto, é um núcleo de aformoseamento, de formosura espiritual, quem seja aprendizado de relacionamentos futuros, exitosos, futuros e felizes. Então, gente, é na família que ela está filmando, é na família que a gente vai ver um futuro cheio de êxito, um futuro feliz. Ah, mas está tão difícil. às vezes está, gente. Ah, mas eu já tentei de tudo. Tenta até aquilo onde for possível. É isso que eu estou falando. Tenta. Tenta de novo. Ah, mas agora eu não aguentei mais. Nós vamos ver vários relacionamentos que não dão para continuar, mas que possam ter o respeito. Porque é quando caiu o respeito um pelo outro, porque já não tem, né? Então, aí, a gente vai, às vezes, tomar decisões, mas antes de tudo, e, acima de tudo, tentar. Eu lembro quando, uma vez, na cidade de Ipatinga, uma pessoa querendo separar o seu relacionamento e ela vinha como que tentando, a gente era coordenador de grupos, né, de estudos, vindo de, como que se afirmasse, como que concordasse com a separação dela com o seu marido. É como que querendo um aval. Ah, você acha que eu posso separar? Eu falo assim, não. Isso é responsabilidade sua, sua e do seu marido. Então, se chega um momento onde o respeito já não tem, os dois vão resolver. Tentar buscar um apoio em alguém, né? Tentar fazer de tudo, mas, em por si, fazer as suas, as suas resoluções. No grupo animal, quando os filhos adquirem a capacidade de conseguir o alimento, os pais abandonam-nos quando isso, excepcionalmente, em algumas espécies, não corre antes. É só para fazer um paralelo. No animal, às vezes, não é assim? Quando eles já sabem correr atrás do seu alimento, da sua sobrevivência, os pais já o abandonam. Às vezes, uns até antes. Mas, para chamar a atenção com a questão do ser humano. Que, no núcleo, no ciclo humano, a família é diferente. Os laços entre pai e os filhos jamais se rompem, mesmo quando há dificuldades no relacionamento atual. Eu não falei para vocês que os filhos pequenos vão crescer, vão passar rápido, vão casar, agora tem os netos. Mas, continuam sendo filhos. Continuam sendo filhos. Então, é nesse sentido. Ah, mas a minha vida era tão ruim, meu filho deu tanto trabalho, mas dá tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo. E eles vão continuar sendo filhos. Então, é importante a gente lembrar disso. O que exige transferência para outras oportunidades no futuro? Reencarnação, que se repetem até a aquisição do equilíbrio afetivo. Então, por mais difíceis que estejam, Jornal de Ângeles, você viu que foi um capítulo intenso, chamando para a questão familiar, mostrando essa importância. Poderia ter trazido um outro capítulo, até um pouco mais light, né? mas não, mostrando essa importância. As crianças estão na evangelização, ocorre agora? Importância. Trazer os filhos para a evangelização. Ah, mas hoje nós vamos para... O que é que tem praia perto, né? Ah, vamos para a praia, ou vamos para o aniversário. A Alessandra estava comentando agora que o filho dela na semana passada levou um amiguinho para a evangelização. Aí, ok. E quando saiu, o menino ficou empolgado. Falei, eu quero voltar. O amigo, eu quero voltar. O amigo do filho, né? E agora, ela recebendo notícia, perguntando aos filhos se eles já estavam ok para ir para a evangelização. E aí, a amiga ligou que o filho dela queria ir, se podia ir. E o amigo, esse menino, tinha uma festa entre primos, aniversário, essas coisas assim. Mas hoje é dia do aniversário na casa do primo. Não, mas eu quero ir para lá, para a reunião que eu gostei muito. Eu estou dividindo com vocês o que aconteceu agora. Né? Esse fato. Então, vamos trazer o filho para a evangelização com assiguridade, com comprometimento, com participação. É, participem. O que as evangelizandas estão fazendo ali numa hora? Não é? É muito pouco. e a continuidade agora em casa. Então, é um recado de Joana de Anjos. Eu estou só me atrevendo a falar essa parte. Então, que vocês possam, se quiserem ler o livro, depois, que possam buscar e fazer um bom uso e levar esse pedido, essa orientação de Joana de Anjos da grandeza da família, da constelação familiar. Joana de Anjos através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Tudo bem? Tudo bem? Sendo assim, nós agradecemos. Agradecemos imensamente, tá? Pelo carinho, pela atenção. A menina que parece, a minha filha, a moreninha, aqui está ali, que faz aqui. parece com a Nathalie. Depois eu quero um abraço. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.